Estamos de volta com o RIC Notícias, 7 horas e 44 minutos. Foi afastado do cargo por 90 dias o vereador de Matinhos, no litoral, que é suspeito de ficar com parte dos salários dos servidores do próprio gabinete. A prática, né, conhecida como rachadinha. Quem tem todos os detalhes pra gente é a Simone Rames. Simone, quem definiu o afastamento foi uma CPI do vereador, né? Como é que funcionava o esquema? Olha, escola, segundo uma ex-funcionária do vereador Gerson Júnior do PL, que teve coragem de denunciar o esquema todos os meses, ela era obrigada a devolver a metade do salário de 4 mil reais que recebia da Câmara. Ou seja, pelo menos 2 mil reais voltavam pro bolso do vereador. E diante das provas que ela protocolou na Câmara de Vereadores, uma CPI foi aberta e ontem a maioria dos vereadores então decidiu pelo afastamento do parlamentar do cargo por 90 dias. Na sessão, o vereador Gerson Júnior do PL negou as acusações e disse que vai provar a inocência. Mas agora o processo vai correr e os vereadores vão analisar se caçam ou então absolvem o vereador. E esse processo, escola, também corre na Polícia Civil. Simone, também tem uma outra polêmica envolvendo vereadores de Matinhos aqui no litoral, porque um assessor parlamentar foi detido por porte ilegal de arma de fogo. Mas aí a pergunta que eu te faço é onde é que estava esse revólver? Olha só, escola. A polícia foi averiguar uma denúncia de que um carro estava sendo usado em Matinhos pra circular pelas ruas da cidade e ameaçar alguns moradores. Nessa denúncia, a polícia então chegou até esse veículo e durante essa fiscalização encontrou dentro do carro do vereador Miltinho Ribeiro do Podemos uma pistola e também munição. Quem estava dirigindo o carro no momento era um assessor parlamentar dele, que foi detido então por porte ilegal de arma de fogo. Na sessão de ontem, tudo isso aconteceu no fim da tarde de ontem. Nessa sessão polêmica de ontem, o vereador Miltinho Ribeiro disse que o carro dele foi detido porque ele vem sendo ameaçado de morte. Inclusive, o vereador Miltinho Ribeiro, ele é o presidente dessa comissão parlamentar que investiga esse esquema aí de rachadinha na Câmara de Vereadores de Matinhos. E no mês passado, inclusive a gente falou aqui no RIC Notícias, ele foi alvo de um atentado. E esse mesmo carro dele foi completamente furado por tiros, escola. Duas situações em Matinhos que precisam ser averiguadas, né Simone? Obrigado por enquanto pelas informações e até amanhã. Recebeu alta do hospital o secretário da...